E aí pessoal, não dá para mostrar direito aqui né, mas eu estou de posse do pêndulo e do axo meridiano, então depois que eu determinei se esse é o axo meridiano, pode ser com pêndulo eu venho aqui ó, e posso determinar qual é o número de gotas, por exemplo né, o número de gotas que o paciente vai, que o pêndulo vai me mostrar, através da radiestesia, geralmente a gente usa para isso o pêndulo de madeira, o pêndulo egípcio né, então eu uso o produto ou o testemunho né, eu uso o testemunho, eu uso o axo meridiano que eu estou querendo diagnosticar, determino na régua se ele é o meu ou não e depois com o pêndulo, o pêndulo também pode me indicar se é ele ou não, depois eu venho aqui e determino a quantidade de gotas que o paciente vai usar.